Esse projeto foi aprovado. Mas a câmera é fácil. E não termina. Mas a Daniela está de pão. Saiu o passagem aí. Vai para o Brasil. Vai para o Brasil. Vai para o Brasil. Não vai para o Brasil. Não vai para o Brasil. Puxei. Não vai para o Brasil. Não vai para o Brasil. O seu pão já é o resto da vida. Não tem como lutar nada. É o resto da vida. É o resto. Aguarda. É o Brasil. É o Brasil. É a Bichoninha. É a Bichoninha. É a Bichoninha. É a Bichoninha. Os trabalhadores da Educação, Saúde. A Bichoninha. É a sua luta que a gente tem lá. É a Bichoninha. Acabou de ser a campanha. É a Bichoninha. Graças a Deus. Em defesa do povo carosilense, dos funcionários. Vota não, presidente. É isso aí. Vota sim, presidente. Bichoninha. Beca vai passar liado. Bichoninha. Cora de Deus. Animal pobreza. Eu vou ver o vereador lá no Brasil do Arco. Em nome de todos os funcionários, não é só os professores, não é só os funcionários, é todos os funcionários do município de casinhas. Eu falo que não é um vice-projeto. O vereador era para estar em campeão e também. Ele é professor. Vamos ver o vereador, o vereador, o nada. Por isso que eu te falei, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor. O senhor, 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 o senhor. Hoje é o dia que vai ficar marcada a história de casinhas, a história política. Da gente ver pessoas que dizem que é do lado do povo, o atacou. A gente pediu o povo e o povo está aqui tem dinheiro para aprovar, para não votar. Eu não tenho como votar a favor de um governo que vai ao capital do povo. eu voto não que eu preciso